Tá na hora de começar a fazer isso certo, né Betinho? Tá na, bem street, bairro 13, ofa, Betinho, cabelo Numa áudio modelo esportivo, ela sabe que eu ando nisso Vum, muito estilo, Louis Vuitton combinando comigo Mário estão comentando que tava comigo, mas eu não me lembro disso Querem me ver fudido, por isso que eu sempre mantenho esse pente cumprido Tô empilhando meu nego e visto, por isso que eu tô ficando rim Joias em cima do mano, eu tô ostentando o brilho Vários querem viver o que eu vivo, você tá kit, coração frio Na minha posição não posso pisar em falso, eu tô andando no meio fio Deus é bom comigo, tirou do meu caminho vários quis dizer ser amigo A gente quer tentar contra o B3 e mexer com meus filhos O Alan Delon que mexer com a minha preta, vou deixar fudido Nós não abraça mancada, na quarta vacilo, sem compaixão Vá se louco, nós é barro, tá, tá, direção Não adianta rezar, nem muito menos pro pedir perdão Isso é vetinho, cabelinho, bairro 13, é meio estreite, né? Nós é o trem bala do Rio, diz aí quem não conhece, né? Diz aí quem não conhece, nós é os mano que faz acontece Nós é os cara que rouca, que manda e nenhum desses nego compete Uma puta grandona enfeitando minha cama, é pra isso que ela serve Outra casa de show, outro fim de semana e a mesma neurose de sempre Tenho percebido ultimamente, que nada é igual antigamente Igual uma epidemia espalhando meu som como se fosse a porra da dengue E de fato esses caras, e de fato esses caras são creme Tu me pegou de jeito igualzinho o dinheiro, ela não sai mais da minha mente E aqui é o crime, não creme, se tu não deve, não teme Eu tô cansado de caô Quantos amigos que perderam a vida, quantos amigos que aguardam a lili Na faixa de casa é soma e bomba, tô tranquilão Dando olha no morro, os cria, cola e pavão Na mesejão, os vete apesadão Tá em cima da hora e o bonde tá patinou Quem tenta contratar maluco Isso é vete sem cabelinho, bairro treze e a minha estreite, né? Nós é o trem, bala do rio, diz aí quem não conhece, né? Isso é vete e cabelinho, bairro treze e a minha estreite, né? Nós é o trem, bala do rio, me fala aí quem não conhece, Zé? Oh, não Eu tenho um Obrigado.